Pergunta um amigo, qual é a melhor maneira de reger, francesa ou italiana? Isso é muito interessante, eu falei lá atrás um pouquinho, a gente pode até se aprofundar um pouco mais. Teve até gente que me mandou mensagem agora, perguntando, mas você vai reger na prática hoje, 278? Se der tempo, se não der, a gente fala na próxima live que vai ser sábado a confirmar para vocês o horário. O que acontece é o seguinte, no Bona a gente tem, o que no Bona? A gente tem solfejo, tá? No Bona a gente tem solfejo. E algumas versões do Bona trazem gestos como, este daqui é italiano, este daqui é francês. Na regência, estes termos, a estes gestos não tem, tá bom? Então, inclusive, muitas escolas antigas trazem como italiana o que às vezes o Bona chama de francesa. Então, a regência tem os gestos dos compassos mais tradicionais. Então, a gente não precisa ter essa base do Bona, de olhar a regência com os olhos do Bona, de chamar de francesa ou italiana, tá bom? Então, os caras me perguntam o que a gente faz. O quaternário, né? Tem vários vídeos que a gente explicou com maior profundidade, que seria um, dois, três, quatro. O que alguns Bona chamam de francesa e tem versões do Bona que chama de italiana, né? E como que a gente faz o ternário? Um, dois, três. E o binário? Um, dois. Nada de um, dois. Como alguns Bonas mostram. Outros mostram um, dois. E aí muda a versão do Bona. Mudou. Às vezes muda tudo. Eu já vi, por exemplo, Bona mostrar a francesa assim. O que eles chamam de francesa, tá? Um, dois, pra dentro. Semelhante à regência tradicional. Três pra fora. E eu também já vi Bona fazer isso aqui. Um, dois, pra fora. Três, pra dentro. Quatro. Olha como fica um e sai o quadro pra cá. Eu já vi Bona fazer isso. Um, dois, três, quatro. Olha como é esquisito de fazer. Então, não precisamos nos guiar por isso. A gente faz o gesto tradicional da regência, tá bom? Voltando aqui pro hino. Nós já aprendemos como utilizar as frases, tá? Vamos pegar a primeira frase. Primeira frase, compreendido com passo um ao quatro. Quem tá chegando agora? Anotações a lápis no hino, tá bom? Um a quatro. Deixa eu ver as perguntas aqui. Claudinei fez uma pergunta. Vamos ver assim, Claudinei. Se a gente não conseguir fazer nessa live, a gente faz na outra, tá bom? Então, como eu vou reger subdividido? Eu estou falando de um seis por oito no dois, sete, oito, tá? Um seis por oito eu vou reger subdividido ou eu vou reger niso. O que determina se eu vou reger subdividido ou se eu vou reger niso? São alguns fatores. Vou falar pra vocês hoje um aqui, tá bom? Um fator que nos ajuda a determinar é o seguinte. Tempo, pulsação e velocidade, tá bom? Então, por exemplo, vamos lá. Imaginem o seguinte. Nós temos aqui uma pulsação mais acelerada e uma pulsação um pouco mais leve. Nós vamos trabalhar as duas. Ocorre que, vamos lembrar da aula de técnica instrumental ou qualquer uma arte que atinge tal refinamento? O que acontecia? O que eu sempre falava para os meus alunos em violoncelo? Tanto quando eu dava aula particular de violoncelo aqui no ateliê, quanto nos conservatórios, nas escolas. Falava assim para eles. Você vai tocar um trecho rápido, certo? Vou tocar, pegava aquelas sonatas de Vivaldi, né? Aqueles trechos mais virtuosísticos. Estou dando um exemplo simples. Ó, diminui o movimento. Quanto mais rápido, gestos mais curtos. Por quê? Eu queria brincar com a coisa, senão vocês vão levantar voo. Vocês vão levantar voo. Você não vai conseguir manter a precisão se os seus gestos forem gestos compridos e longos, né? Por exemplo, às vezes, isso aí é até de forma de orientação, tá? A gente vai na igreja e vê os músicos tocando com muito movimento. E trechos assim, curtos, de colcheia. Tudo bem. Por que ele consegue tocar ali? Claro, não é o ideal. Mas por que que sai ele tocando ali? Porque eu estou aprofundando, tá? Para chegar no motivo aqui da regência. Sai porque ele só toca meia hora. Ele só toca 20 minutos. Ou no máximo, um ensaio por mês, ele toca uma hora no ensaio. Porque o ensaio tem uma hora e meia, mas é oração, pregação, obra, e para, chama um hino. Então, porque toca pouco tempo no ensaio, né? E aí, o que que acontece? Ele não vai sentir problemas musculares. Mas é um músico profissional que atua várias horas, certo? No instrumento. Se ele tiver muito movimento desnecessário para tocar uma colcheia, fica fazendo isso daqui, ele vai ter problemas musculares. Então, o que que nós fazemos? Inclusive, eu vou fazer um paralelo. Nós vamos entrevistar, aí eu vou ver se a gente vai conseguir colocar aqui, ou no cabrano, os dois, uma fisioterapeuta, que vai falar nesses movimentos, né? É uma doutora fisioterapeuta e ela vai a entrevista para nós. É uma coisa muito interessante. Vocês vão aprender muito. O que que é como todos nós vamos aprender muito? O que que acontece? Quando nós vamos tocar notas muito rápidas, movimentos curtos. Movimentos curtos aqui, curtos. Por quê? Senão você não consegue precisão, tá? Na regência é a mesma coisa. Quando você vai fazer gestos, reger, né? Que você vai precisar fazer um pouco mais de velocidade, você vai fazer gestos curtos e menores. E quando você vai reger mais longamente, você pode fazer gestos maiores. Certo? É o princípio físico, tá? O que que acontece? Muitas das vezes nós vamos analisar este princípio na hora de reger. Se nós formos reger numa pulsação mais rápida, você economiza gestos, não subdividindo. Eu acho que deve estar chegando aí diferente o meu áudio e o meu gesto, porque eu estou vendo diferente aqui, tá? Então, você faz gestos mais curtos. Agora, você imagina eu ficar subdividindo nessa velocidade. Pede a precisão. Agora, se eu for fazer mais lento, muito lento, fica sem precisão, se eu fizer gestos grandes. Olha só, eu vou ler isso. Olha como perde a precisão. Então, quem está olhando e está meio perdido, fazendo até alusão à pergunta que nosso amigo fez aí, nossa, não sei agora, eu subdivido para o gesto não ficar preciso. Ou seja, é praticamente a mesma filosofia do instrumento. Se você for reger mais rápido, um andamento mais elevado, o que você pode fazer? Você pode, literalmente, vamos ver se vocês entenderem, podem responder aqui. Quando vai reger mais rápido, qual que é a ideia? Gestos maiores ou gestos menores? Vou deixar a pergunta aqui, no chat, tá bom? Perfeito. Sobre isso, determina se você vai subdividir ou não. Como é a subdivisão do binário composto? Existem várias escolas, vou falar para vocês do princípio de uma delas. Eu não vou conseguir me aprofundar aqui, tá bom? Deixa eu só ver os outros temas, para eu poder ver se dá tempo. Único, compasso e estilo de regência. Bom, vou mostrar aqui para vocês. Não é uma aula, tá? A aula da regência é a aula mais profunda, é uma ideia. Existem várias maneiras de se subdividir. Uma delas, imaginamos que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Você vai fazer o seguinte, preparou? Se vocês não assistiram, quem está acompanhando a gente ainda não viu todas as aulas, tá? Dá uma assistida nas anteriores. Armou, pré-elevare, nós vamos fazer isso aqui, ó. 1, 2, 3. Nós vamos marcar o 1, 2, 3. 3 vezes 1, 2, 3. Inclusive, eu estou preparando um capítulo para o Fórmula da Regência, que nós vamos colocar, só para essa turma, muito fantástico. Ele tem muito isso, de como reger com leveza. Isso que eu estou fazendo aqui é igual assim, né? Parece fácil de ver, mas não é fácil fazer. Uma vez eu assisti uma entrevista muito interessante. Um jornalista perguntou se um trapezista, nem sei se ele estava andando em cima de uma corda, né? Bem alto, falou assim, como que você consegue fazer? Ele é simples, eu ponho um pé depois do outro, né? Parece simples, mas não é. Tem muita técnica, né? Por exemplo, não lembram quem foi o grande violinista? Se foi o Weischer Heift, se foi o Isaac Stern, se foi o Menuhem. Quem souber o nome do violinista associado à história que eu vou contar, pode colocar nos comentários. Ele começou a receber algumas críticas de alguns desmiolados, né? É sempre que vocês veem alguém fazendo crítica demais assim, a pessoa é desmiolada. Não tem... Por quê? Quem é cabeçando um lugar não fica enchendo a paciência das pessoas. Vai produzir. Vai ficar igual nós estamos fazendo aqui. Nós estamos produzindo, certo? Vai produzir. Então, o que que acontece? Ele começou a receber algumas críticas. Ah, você tem um Stradivarius original. Ele não toca tão bem assim, né? Aí, certa vez, foram no camarim dele, depois que ele solou a plateia, aplaudiu. O seu violino soou brilhantemente esta noite. Aí, ele pegou o violino, vamos imaginar que seja um violino, pôs no ouvido assim e mostrou. Ué, eu não estou ouvindo ele soar. Querendo dizer, fui eu que fiz, né? Parece fácil. A gente vê um solista, mas não é. É muita técnica. Um outro violinista estava recebendo mais ou menos a mesma crítica. Então, ele solou um violino muito simples da época. Até as gravações estavam em preto e branco. Depois que ele terminou do celular, muita gente pensava que ele estava com o Strad, né? Quem conhecia, percebia que não estava, que era outro violino, ele pegou o violino e quebrou no chão. Ele quebrou um Stradivarius de não sei quantos milhões de dólares. Ele falou, não era. Vocês aplaudiram o violino simples. Eu quebrei para chocar vocês e para mostrar que eu tenho talento. Então, às vezes, a gente vê um maestro e aparece sim, mas não é nada de simples. E voltando, para voltar lá na fórmula de compasso, para voltarmos na dissonância e encerrar. Ainda tem um pouquinho por hoje. A arma, por exemplo, eu estava dizendo como eu vou fazer este capítulo que eu vou pôr dentro do Fórmula da Regência para os nossos alunos. É uma técnica que você vê a pessoa regendo, você tem uma sensação muito grande de leveza. Por exemplo, igual a isso que eu estou fazendo aqui. Mas tem toda uma técnica de ponto de equilíbrio, de gesto, de punho e de como elevar. e da correspondência biomônica entre o que você rege e o que você extrai dela, o que ela coloca. Tá bom? Vou olhar rapidamente os comentários aqui. Bom, para finalizar esta parte aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Essa é uma das formas de se fazer a subdivisão. Tá bom? No compasso, seis por outro. Do dois, sete, oito. Vou responder aqui. A gente volta e amarra. EG, consonâncias e dissonâncias têm diferença? Inclusive, eu vou fazer só um vídeo a respeito disso. E vou aproveitar e perguntar aqui. Pessoal que está sempre nos acompanhando, nos acompanhando na semana da regência, eu vou deixar para vocês uma tarefa. Ao meu ver, é simples. Eu acredito que vocês não vão ter dificuldade. Na próxima live, que nós vamos fazer aberta aqui, vou iniciar ela perguntando. Se no inário da CCB, não é para falar nossa, se a gente quiser analisar também desde o 1 até o 4, até o 5, se vocês veem consonâncias ou dissonâncias? Se só tem consonâncias ou só tem dissonâncias. Por quê? Eu vou fazer análoga à pergunta. Eu recebi como reger consonâncias ou dissonâncias e se tem diferença na regência. Então, eu vou deixar para vocês falarem dos hinos e me responderem se tem consonâncias ou não, ou se tem dissonâncias ou não, ou se tem os dois. Só tem três saídas, né? Você tem ou não tem consonância ou dissonância? Se tem ou não tem ou se tem os dois, tá bom? Então, você tem aí estas hipóteses. Queridos amigos, eu espero que tenham gostado. Eu vou olhar se tem mais perguntas. Muito bom, Jonathan, se conseguiu reger. Ah, que legal, Jonathan, se você conseguir usar a regência estática. Fantástico. Fantástico. É muito legal, né? E é mais gostoso de reger. É muito mais aprazível de reger assim, né? A gente vai para o pessoal do... Tem um pessoal aqui que é do Fórmula da Regência, né? Fórmula da Regência, teve gente que me mandou mensagem perguntando. É um treinamento, é um curso bem profundo que a gente tem de regência, né? Que, inclusive, nós não temos nem vagas. Agora eu estou falando sobre ele, mas nós não temos nem vagas. E não sei nem quando que vai abrir, dependendo da nossa produção. Que é um curso que cada dia mais se aprofunda. Eu mesmo estou falando aqui para vocês, já dando um spoiler, que vai entrar mais umas aulas, assim, fantásticas. Quem está lá, simplesmente, vai receber essas aulas. Nós temos aí até o testemunho do nosso caro amigo Jônatas. Caros amigos, estamos em quase, quase uma hora de live. 50 minutos agora. Espero que vocês tenham gostado bastante. Apresentei diversas coisas. Pus muitas dúvidas na cabeça de vocês que eu vou delimindo elas, vou tirando no decorrer dos vídeos, tá bom? Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um grande abraço para todos vocês. E não se esqueçam da tarefa que eu estou dando para vocês para a nossa próxima aula no sábado. Só confirmaremos o horário, tá bom? Vejo vocês lá. Tchau. 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 Tchau.